Hello Bunnies! Jogar Roblox, eu sou a Juby, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou aqui com a Bia! Oi, gente! E hoje estamos aqui aonde, Bia? Estamos presas. No Rainbow. Rainbow? Ou português bom? Eu não sei falar inglês. Eu achando que o meu português era ruim. Acho que é Rainbow Friends. Rainbow Friends. E a gente, dessa vez, a gente tem que escapar, Bia. A gente sempre joga Rainbow Friends e a gente nunca escapa. Sai daqui, não sei. Na próxima. Ah, não, vamos nessa. Vamos nessa. Entra, entra. Vamos fazer assim, ó. Vamos já planejar. Viu o amarelo? Entra na caixa. Não fique enrolando. Entra na caixa. Viu o azul? Sai correndo. Se você ver que ele está correndo atrás de você, você entrar na caixa na frente dele, ele vai te pegar. Caso aconteça alguma coisa, você dê de frente com o amarelo, ele te pegue. Pula, presta atenção para pular lá na piscina de bolinha. Não pula-pula, no caso. O ciano, você não pode se mexer. Então fica travado. O roxo, vai abaixadinho. Apesar que o roxo já me pegou abaixado, eu tenho gravado. Mas vai abaixadinho, mas de qualquer forma, vai correndo para as pedras, para até eles se distrair. Não arrisca, não. O verde é muito simples, só ficar longe. Tá bom, eu tô com medo. Tá, a gente tem que sobreviver dessa vez. Skip. Vota skip, skip. Skip, votem skip. Vota skip. Ai, dois votos para skip. Será que tem musiquinha? Deixa eu ver. Vota skip, faltam só dois. Não, não tem musiquinha. Só faltam dois, só faltam dois. Vai. Ai, não deu mais tempo. Ai, gente, vocês são chatos, hein. Gente, ele vai falar pra caramba. Por favor, votem skip. Não. Eu adoro esse cara que fica assim, de articulando. Você disse monstros? Falta um, falta um. Só um, só um. Quem é o do contra que não quer votar? Aê! Foi skip, aê! Olha o meu chat cheio de skip. Só assim, para a pessoa entender. É verdade. Quanta paciência você tem? Pois é, exatamente, não tem. Ah, era para ser meu. Vocês são chatos. Tá, vamos nesse. Preparada, Bia? Preparada? Não, eu tô com medo. Eu também, mas vai dar certo. Nossa, essa roda gigante está mais acelerada que as outras vezes. E eu tô sem som também? Eu tô com som. Melhor só colocar som. Eu tô vendo o azul babão. Eu tô vendo o azul babão. Aqui, porta roda gigante, lá embaixo. Ih, ele tá vindo. Onde ele tá, meu Deus? Tô levando as luzinhas. Olha como vai subir, olha como vai subir. Cuidado, porque ele tava subindo. Tá bem tranquilo. Liga o som, menina, para você saber onde ele tá. Vai ficar fazendo eco na chamada. Certeza? Liga aí, deixa eu ver. Ui, peraí, tinha entrado na caixa. Tão vendo? Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Ai, que sufa. Ai, eu quase que não abaixei a tempo por causa do roxo. Calma, 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 calma. O verde tá aqui em algum lugar. Eu tô escutando ele fazendo... Ui, roda gigante. Eu tô escutando o verde, gente. Cadê ele? Eu tô na roda gigante vendo o azul correr atrás de um menino. Foi bem triste essa cena. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Você tá lá em cima, não? Olha, eu tô te vendo. Cadê você? Você tá em cima? Eu tô na roda gigante. Tô virando agora. Deixa eu ver. Tinha subindo no seu. Cadê você? Olha eu, olha eu. Cadê? Lá em cima. Ah, eu quero subir no mesmo que o seu. O azul, cuidado. Você entra, entra, entra. Olha, não me viu. Cadê você? Não! Não vai sem mim! Ai, ai, eu! Eu quero subir no céu. Eu quero subir no céu. Tá fechado, meu. Eu sei, mas ele abre quando chega aqui. O azul foi embora. Vem, vem. Oi, oi. Oi, oi. Oi, gente, o parquinho do azul babão. Acho melhor você entrar na caixa. A gente vai descer. Eu tô comendo. Tem como? Oi, oi. Nossa, bem coloridas, a gente, né? Vamos descer, vamos descer. Ai, fiquei preso na escada. Deu certo, deu certo. Ai, que devagar. Cadê ele? Tá, vambora, vambora. Ele saiu. Corre, vai. Cuidado, cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o quê? Ele tava ali no circo. Gente, eu não enxergo o azul babão nesse mapa, não. Eu não vi o verde até agora. Eu só escutei ele também, mas eu não vi. Ai, vou ir no brinquedo que sobe. Deixa eu ver. Seis. Cinco. Ai, meu Deus, o azul babão tá vindo. Ferrou. Aê, dá pra ir no brinquedo com a caixa. Aê! O azul na nossa frente, meu Deus. Subiu e caiu. Ele matou alguém na minha frente. É porque, sabe aquele brinquedo que sobe e cai com tudo? Eu e o menino sentou. Ai, o azul babão. Ai, meu Deus, o verde. O azul babão chegou aqui bem na hora. Ai, a gente entrou na caixa, subiu e ele matou a pessoa na nossa frente. Que dó. Pois é, foi triste. O verde tá aqui, eu tô sem saída, meu Deus. Ai, ai, o azul, o azul. E o verde agora? Eu vou entrar na roda gigante, vou entrar na roda gigante, tchau. Não vem pra cá, verde, não vem pra cá. Não, verde, não. Tinha um monte de gente dentro da caixa e o verde veio aqui, tipo, pra pegar a gente. Ih, cuidado, o verde não é a caixa, não esquece. Vai ser. É, então ele pega a caixa também, né? Ou não. O verde pega a caixa, ó. Eu lembro, a primeira vez que você morreu foi pelo verde na caixa. Ah, foi? Ah, é verdade, eu achei que ele não me pegava. Nossa, o mapa do teatro, eu vivia dentro do teatro pro laranja não me pegar. Saudade do primeiro mapa. Saudade, a gente tava viciada. A gente descobriu o Able Friends, pronto, nunca mais quis parar de jogar. É quando a gente soube que ia lançar o 2 e realmente era verdade. Lembra quando a gente assistiu o trailer do 2, que a gente ficou achando que era mentira por causa do mapa enorme? Eu lembro. Ai, eu lembro. Ai, que saudade. Sai, roxo. Ih, tô ouvindo o carrinho. Quem é que tá no carrinho? Quem é que tá? Ah, só eu. Ai, eu não tô mais aí, mas... Ah, tá. Tá, vou subir ali no... Só passou uma, será que tá com alguém? No brinquedo do... Nossa, eu nem tô procurando. Eu tô aqui brincando. Eu também tô me divertindo aqui, muito bom. Cinco, quatro... A gente tá literalmente aproveitando o parque, eu imagino. Ah, a gente tá aqui. Vou ver se eu consigo ver daqui de cima do brinquedo algum. Não, vi nenhum. Aê! 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 Queria ver o outro saindo. O amarelinho saindo. Cuidado, viu? Que agora tem amarelinho. Ui, que medo. Que medo. Que nervo. Nossa, a gente nasce aqui de novo. É, não? Não! 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 Eu nem sabia que tinha como voltar. Eu nem sabia que tinha como voltar. A gente nasce aqui da volta. Que sentido tem? Tá, a gente tem que encontrar os canesters de gás. Agora, que bicho que é mesmo? Ai, ai meu Deus. É o amarelo, o azul e o verde. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, mas essa daqui, né? Essa daqui. Bia, o azul tá aqui na roda gigante. Eu não sei. Esse aqui tem laranja? Por que tem o casulinho dele? Será que tem laranja? Tem? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O azul tá muito rápido. Bia, eu vou morrer. Eu vou morrer. Entra em um brinquedo. Entra em um brinquedo. Rápido. Eu vou tentar. Vou entrar aqui no de carrinho. Oi. Oi. Eu trouxe o azul aqui. Cuidado. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Entra rápido. Corre. Ele travou. Ele travou. Que nervo. Que nervo. É o hino de costas. Vai, corrida. Não! Ai. Não. Rápido. Ai, eu travei. Ganhei. Nossa, gente. Esse vídeo a gente não tá tentando escapar deles, não. A gente é literalmente só brincando. Esse vai ser o vídeo aqui. Deixar os carrinhos preparados aqui. O título desse vídeo vai ser. Deixamos os bobos trabalhar e brincamos. Ai, roxo. Eita. Deixa eu ver se tem algum aqui com roxo. Será que tem muita pessoas? Ah, eu acho que não. Porque o povo tá tudo morrendo e a gente já quis se divertir. O que foi? Entra no carrinho. Entra no carrinho. O azul tá aí? O azul. Lembra que o amarelo ele te pega mesmo dentro do carrinho, viu? Mentira. Sim. Acho que eu já fui pega por ele mesmo dentro do carrinho. Ele entra lá dentro no meio da pista. Se foi por ele, né? Mas alguém... Eu sei que entra. Alguém entra. Se não, o amarelo é outro. E agora? Eu tô preso aqui. Eu tô com um canister de gás pra dar uma ajudinha lá, né? Ai, que susto azul. Ai. Ai, não, não, não. Ele tá muito rápido. Ele vai acelerando cada partida, é isso? O que foi? Eu entrei no mar do roxo. Eu não sabia. Que susto. Eu não sabia que o azul acelerava cada partida. No roxo tem que ficar baixadinho na pedra, né? Sim. Ai, meu Deus, Bia. Ferrou, 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 ferrou. Calma, 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 calma. Nossa, eu fiquei rodeada pelo amarelo e pelo verde. Agora o azul tá me seguindo. Cuidado. O amarelo tá aqui andando bem bonitinho e o verde também. Ai, ai, socorro, socorro, socorro. O amarelo tá me seguindo. O amarelo não. O que é o nome dele? O azul. Isso que é difícil, né? E ele fica mais rápido mesmo. O verde, ele tampa uma passagem e fica parado. Por que ele faz isso? Ai, Bia, ferrou de novo, ferrou de novo. Bia, ferrou de novo. Ferrou, Bia. O que, o que, o que? Azul, verde e amarelo em volta de mim. Amarelo passou reto, azul passou reto. Agora tá o verde tampando a passagem e andando. Ué, como é que anda nesse brinquedo? Ai, meu Deus. Me deixa em paz. Mas eu só preciso guardar o canister de gás. E você ainda tá com ele na mão? Ninguém me deixa passar. O verde tá parado tampando passagem. Socorro. O amarelo, ele anda tão bonitinho, né? Com as mãozinhas dadas. Então. O fim. Ai, o verde saiu, o amarelo passou do meu ladinho. Vou tentar ir pra lá, correndo. Ai, ai, tá me seguindo. Ai, tá me seguindo. Quem tá te seguindo? O azul. Ai, minha filha, como que você parece tão perto do azul e eu nunca te vejo. Ai, não acredito. Ai, que susto. O amarelo me pegou. Me solta. Solta, pula no Pula Pula. Me solta. Ele tá andando comigo na mão. Me solta. Pula no Pula Pula. Tá, calma, calma. Ai, eu tô nervosa. Você não acredita. Eu tava com o canister de gás. Quando eu cheguei pra colocar, o jogo tirou de mim. E afastou. Mentir. Oi. Oi, tudo bem? Eu consegui pular no Pula Pula. Você tá vendo o canister lá atrás? Eu tô. Era ele que você tava lá atrás? É, eu cheguei aqui e o jogo tirou de mim. Vou ir lá pegar, né? Ninguém tá indo. Ai! Ai, que susto. Cuidado, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. E o azul também, eu acho. Porque ele fez o barilhinho do azul. Ai, só falta aquele lá. Alguém pegou. Não. Será que só tem nós duas? Ah, não. Não é possível. Deixa eu ver. Bia, só tem eu, você e o menino. Mentira. E o menino, eu não sei onde ele tá. Eu também não. O verde tá ali. Ele pegou, ele pegou. O menino pegou. Então volta, fica escondida. Eu vou ficar na roda gigante vendo se o menino tá chegando. Eu também. Eu também. E se o aparelho pegar a gente aqui, não vai ter como pular ali, não. Ixi. Ele vai direto com o caçulo. Só pra ter certeza, né? Eu vou olhar assim, se o menino tá chegando. Ó, o verde tá lá onde o menino tem que colocar o canister, o azul tá ali e o amarelo também. Nossa, que sacanagem. Nossa, eu tô com medo, tô com medo. Você tá tremendo, Bia. Você não vai cair do carrinho, não? Eu tô, eu tô não. Você que tá. Não. Ué, deixa eu ver. Ó, o verde tá ali, protegendo o canister. Ele foi pego. Só tem nós duas. Não. Cadê ele? A gente vai ter que ir. Não foi pego. Foi pego. Não. Foi pego. Não, não. Eu vou ir na caixa. Ó, Bia, o azul tá correndo atrás de você, Bia. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. O verde tá aqui! Eu falei que ele tava aí, menina! Morri! Não morreu, não. Não, tô viva. Apareceu a exclamação? Não. Ah, então. Vamos, vamos. Vamos, corre, 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 corre. O amarelo, o amarelo. Cuidado. Aonde? Vindo atrás da gente. Ah, o azul, 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 azul. Entra na caixa. E o verde também. Ai, meu Deus. E o amarelo tá do outro lado. Ah, não. Não chama atenção. Fica na caixa. Se chama atenção, ele vai correr atrás da gente. Verde passou pra lá. O azul tá subindo de volta. Ele vai vir pra cá, se você falar da mãe. A gente... Calma, a gente consegue. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora. Será que o laranja vai ser libertado? Não vamos pular o próximo, não. Vamos assistir. Vamos aos poucos. Se a gente for assim pela caixa, não tem problema. A gente chega lá uma hora ou outra. Mas tem que ter cuidado com o verde também. Não, tudo bem. Tipo, mas o verde é o de menos. Ele fica mais tempo parado do que tudo. Mas não importa se a gente ficar meia hora dentro da caixa. Pelo menos a gente vai estar segura. Só tá nós duas. Esqueceu. Cuidado com o roxo. Peguei o canister. Pode ir voltando. Você pegou? Ah, tá. O amarelo tá aqui. Cuidado, cuidado. O amarelo tá onde? Meu Deus, eu tô ouvindo ele. Oi, o verde tá vindo pra cá, Bia. Vamos pelo outro lado. Eu tô dentro do redemoinho. Ai, meu Deus. Amarelo e verde não. Por favor. Cuidado, 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 cuidado. Não, não, não. Você tá vendo eles? É, eu não sei. Eu tô dentro do redemoinho. Eu não sei o que é o redemoinho. Ai, azul. Meu Deus, eles estão literalmente, tipo, sem nada pra fazer. Fica assustando a gente aqui. Aí, vou conseguir. Vou conseguir. Vou conseguir. Coloquei! Foi isso aí. É, gente, não dá muito certo ficar brincando no parquinho deles, não. Eles vão se vingar de você. Ainda mais agora que só tem nós duas. Gente, eu acho que eu nunca cheguei nessa fase. Vamos ver quem que é agora. Ah, é o das bolinhas. Já chegamos sim, as bolinhas que ficam andando. Bolinhas? É, as cabecinhas que ficam andando. Ah, tá. Eu nunca consegui passar dessa, né? Nem eu. Mas hoje a gente consegue. O que você tá fazendo aí em cima, cara? Tô com medo de sair, tô com medo. Eu tô com medo também. Esse aqui ainda não tem esse ano. Tem que coletar as bolinhas, só que elas ficam andando, essas filas da mãe. Mas não importa, vamos aos poucos. Mesmo que a gente vá devagarzinho, a gente consegue. A gente tem que chegar até esse cara? Ih, acho que sim. Ah, a gente tem que pegar tudo a tempo antes dele explodir. Ixi, eu morri. Como? Morreu não, morreu não, doida. Eu morri. Você tá aqui, eu tô te vendo. Ué, você não morreu, você tava aqui. Eu tinha morrido. Você saiu do jogo? Não, tipo, apareceu na minha tela. Não, tipo, eu me vi, só que sabe quando aparece a frasezinha lá em cima? Ué. Ué. Vai, você consegue, você consegue. Você tá me expectando? Não, mas vai. Como você não tá me expectando? Quando você morre, dá pra expectar. Mas é isso aí. Ah, não, não vou sozinha não, não vou sozinha não. Não, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que não dá muito certo ficar brincando aqui. Ficar brincando aqui no parque do Azul Babão. Então, pessoal, se vocês quiserem que a gente zere esse jogo, nem que a gente fique 40 minutos jogando, coloca aí nos comentários. Me sigam no Instagram pra interagirem comigo. E é isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. E não esqueçam de deixar o super like, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.